A celebração de Corpus Christi em Porto Ferreira começou com uma missa no ginásio municipal. Em seguida, durante a procissão, fiéis encenaram passagens bíblicas. Devotos da cidade e da região vieram acompanhar a missa de Corpus Christi feita pelas quatro paróquias da cidade. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Rosa Mística e o Santuário São Sebastião. Por conta da pandemia, o evento não era realizado presencialmente há dois anos. As pessoas que foram assistir à missa deixaram doações como um gesto solidário. Os alimentos arrecadados vão ser distribuídos para as famílias assistidas pelas paróquias. Por volta das 11 horas, os devotos saíram em procissão até o Santuário São Sebastião, um percurso de aproximadamente um quilômetro. Diferente de outros lugares, onde os tapetes são confeccionados com areia e serragem coloridas, em Porto Ferreira o tapete é humano e os participantes encenam trechos da Bíblia. Relembrando os quatro pilares das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Como uma casa. A casa, que é a comunidade, que deve estar sempre acolhendo e também em saída, ela é constituída de pão, palavra, missão e caridade. Na Eucaristia, a gente encontra o apoio necessário, a força para a gente continuar a nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então é muito importante nós estarmos envolvidos com a igreja, com todo o trabalho da igreja, ajudando. Muito importante, é muito emocionante. Esse empresário veio de São Paulo para visitar o filho em Porto Ferreira e compareceu à celebração. A importância é que a gente precisa cada vez mais fortalecer a igreja católica e a comemoração é uma coisa que não pode ser abandonada nunca. A gente tem que comemorar isso sempre, sabe? Falando sobre o pão, sobre a caridade, sobre a igreja. E é uma das datas mais importantes da igreja. Para a Maria Adriana, foi um momento especial e de muita reflexão. Sobre a partilha, num Brasil onde muitos passam fome e outros têm tanto para partilhar, né? Então nos levou a refletir sobre isso. É importante, né? Para chamar mais o povo, né? Tem que ter umas coisas assim para que avivar a fé do povo.